Bom dia pessoal, hoje eu vim aqui ó, mostrar nosso sertãozão de Crateuze, Ceará, ali é a Vila São João, hoje tá muito nubrado aqui, eu acho que vai cair um invernozinho aqui pra nós, assim Deus permitir né, tá muito verde, e ali vai passando o mano velho ó, de Assis, o beijo da morte aí, Deus deu um grande livramento a ele, fez um milagre acontecer, então, que Deus é bom, maravilhoso né, aqui eu vou mostrando aqui o São João né, São João dos Crentes, chamado, mora muito crente ali, quase todo mundo é crente, agora eu vou ver lá, ali é o cemitério, onde tá aquela tonha lá, é o Santo Antônio, depois eu vou mostrar, do alto, que fica muito lindo também, quem sabe num drone né, fica lindo, e apesar que nós estamos no verão, tá muito lindo, muito verde, no verão costuma as aves ficarem tudo sem folha, quando chove fica uma maravilha, fica lindo, 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 e o mais pessoal, tudo de bom pra todo mundo, que Deus continue abençoando, nosso Brasil, com nosso Presidente, e os governantes, que não sejam corruptos, que os corruptos, Deus tenha misericórdia né, vai dar certo no final, Deus é muito bom né, tem que cuidar de todos nós, e vai dar tudo certo, Pois é, viramos aqui, aqui para o São João de novo, para continuar mostrando aqui, a nossa vilazinha ali, ali do lado, ali é a casa do Jeddah, lá, aquele mais escuro, um prédio lá, mais escuro, é a igreja, ali mais embaixo, é a casa da minha mãe, Muito bom, muito bom, mais chover, Espero que Deus abençoe a todos, que assistiram este vídeo, simples vídeo né, que possam, vê-lo, gostou, deixa um likezinho, se inscreva, vamos ajudar um ao outro, e Deus por todos né, muito passos encantando, alegre, graças a Deus, hoje 28 de novembro, 2021, domingo, Pois é, ficamos por aqui né, até o, até o próximo vídeo, que Deus abençoe, um bom dia,